O que peso tem o Musk na eleição americana? Bem, vamos lá. Elon Musk, ele participou de um conselho criado desse tipo pelo Trump em 2017, que era de empresários, mas saiu rápido dizendo que o Trump era um palhaço, um idiota, uma pessoa que só fazia show, que não sabia raciocinar e que não era uma pessoa séria. O Musk, ele é muito contra a regulação mesmo na prática, ele enfrenta os órgãos reguladores, por exemplo, no caso do SpaceX, ele faz, manda os funcionários fazerem as coisas que são contra a regulação do setor aeroespacial e mesmo com relação a Tesla, ele faz isso também e ele puxa pelo limite, acha que as regulações são burras e precisam ser estressadas e enfrentadas e tal. Com relação ao aspecto eleitoral dele, ele, como foi dito, ele fez uma guinada muito forte para o conservadorismo, muito recente, que partiu do trauma que ele teve com a filha transgênero, que ele disse que perdeu, era um filho, se tornou uma filha, perdeu para a cultura woke. Ele tentou manter o contato com a filha, mas a filha tirou o sobrenome dele, virou comunista também, teve essa questão. E ele que apoiou o Barack Obama, financiou a campanha do Barack Obama, não gostava do Trump, tentou ajudar o Ron DeSantis nas primárias e tal, agora vê no Trump uma pessoa que pode ajudá-lo nessa cruzada contra a cultura woke, que é a cultura, digamos, liberal nos costumes, da questão da liberdade de gênero, a questão da história racial dos Estados Unidos, levar esse tipo de conhecimento para as escolas. Ele é contra isso, como o Ron DeSantis é contra também, o Trump é contra, etc. Então, nesse sentido, respondendo a sua pergunta, ele, de um lado, reforça muito esse aspecto conservador, moralista da campanha do Trump. Por outro lado, ele aderiu a campanha também em função da escolha do J.D. Vance, que tem esse aspecto conservador, mas também é um cara que veio do Vale do Silício, um cara que atuou, melhor dizendo, com capital de risco, venture capital no Vale do Silício e entende as empresas big techs. E essas empresas, e o Musk também, tem muita preocupação com essa visão que o Trump tem da imigração, porque o Trump coibindo a imigração tolhe a entrada de engenheiros da Índia, da Ásia, que são super importantes para essa indústria de alta tecnologia. Então, talvez ele vá dosar, e já está dosando a visão do Trump em relação a isso, que diz que quem tiver diploma vai poder ter o green card nos Estados Unidos.